Grito, grito da alma, só Jesus pode ouvir. Ele nos traz a calma, só Ele entende o que passa aqui. Dor, angústia e lamento, tua alma te faz sussurrar. Mas o grito explode no peito, não tem jeito, tem que falar. Grito, grito da alma, arrebata os corações. Livres, correntes se quebram, são vidas livres da prisão. Grito, grito da alma, que almeja do céu adentrar. Veio da parte de Deus, para Deus, ela quer retornar. Grito, grito da alma, que espera nos portais eternais. Ouço o grito, ou grito da alma, não emprestas pra casa voltar. Grito, grito da alma, só Jesus pode ouvir. Ele nos traz a calma, só Ele entende o que passa aqui. Grito, grito da alma, só Jesus pode ouvir. Ele nos traz a calma, só Ele entende o que passa aqui. a calma, só Jesus pode ouvir. Obrigado.